Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em Kiev, na Ucrânia, e olha o que eu achei aqui. Uma loja de brinquedo. Vou tentar entrar e mostrar pra vocês, porque eu não sei se pode gravar. As pessoas não falam inglês. Então eu vou entrar simplesmente gravando, até alguém surtar comigo, que já aconteceu isso em algumas vezes. Vamos lá. Então, ó, já tem um Playmobil aqui, provável que é do filme, é, é do filme do Playmobil. Vamos ver se alguém já vai surtar comigo aqui, só de eu entrar. Mano, ó, tem Lego. Parece ser caro. Parece ser bem carinho. Eu não sei se alguém vai surtar comigo, o vendedor já tá olhando feio pra minha cara ali. Ó, ó os preços. Aí tem, sei lá, cola. Tem algumas colas aqui. Tem brinquedo de criança, LOL. Ó, LOL aqui, fazendo sucesso, ó. Aqui é o lugar do LOL, hein, gente. Aí tem Lego. Muito Lego, muito Lego, muito Lego. Tem uns Legos bem, bem bacanas aqui. Ó, uma caixinha aqui de Lego também, pra você trazer sua criança ucraniana chata. Né? Brincadeira, eles não são chatos não. Eles são educação da Europa, né? Então, ó, Lego. Vendo, ó, mais Legos. Lego, Lego. Muito Lego. Ó, do filme de Star Wars. Olha os preços aqui, ó. Aí você tem que se virar pra converter primeiro pra Euro e depois você converte pra moeda deles. Pra ver se vale a pena ou não. Esses Legos. Mostrar aqui. Bora, ó. Mais Lego. Lego aqui, o pessoal gosta e tá com desconto, hein. Tem Lego do filme do Batman também. Ó, Lego Toy Story. Esse aqui já é aquele mais infantil. Ó. Tem Playmobil. Ó o Playmobilzinho aqui, ó. Vamos ver se tem minifigures. Que eu queria comprar um minifigures. Chaveiro do Playmobil também tem. E aí tem uns brinquedos meio louco aqui, que eu nunca vi na minha vida, ó. É foda porque tem um cara gritando ali. Eu não sei se ele tá gritando comigo. Que ele não tá gostando que eu tô gravando. Olha que loucura. Esse... Esse carrinho de abelha. Parece um bonequinho saído de Star Wars. E aqui tem os carrinhos deles. Olha que legal esse carro ucraniano. Aqui tem mais um ucraniano. Tem muita... Ó. Esses carrinhos aqui imitam Hot Wheels. Só que eles tem Hot Wheels. Ó a parte de Playmobil aqui também. Tem Playmobil. Tem um tanque aqui, ó. Mark One. Ó. Tanque do Homem de Ferro. Tanque de Guerra. Tá. E aí, jovens. A gente tem Hot Wheels ali. E aí. Aqui a gente tem... Olha que legal. Dos carros. Da Disney. Disney aqui tá muito forte. Pessoal, eu não sei se eles deixaram de ser um país socialista. Estão surtando no capitalismo. Mas todo lugar aqui agora tem um McDonald's na esquina. Tem hotel com o nome Chicago. Eles estão pirando no capitalismo. Ó. Hot Wheels tá 59, whatever. Eu não sei qual que é o nome da moeda deles. Ó. Aqui a gente tem, ó. Uma pista de Hot Wheels aqui bacana. E olha que legal. Deixa eu tentar mostrar ali pra vocês. Tem Hot Wheels em exposição aqui também, ó. Olha. Essa pilha de Hot Wheels. Que bacana. Ó. Alguém deixou cair alguma coisa ali atrás. Que bacana. A gente tem Harry Potter. Ó. Coleçãozinha de Harry Potter. Essa aqui eu achei bem bacana. Pequenininho. Custa quase dois mil dinheiros. Da Natasha. Aqui. A gente tem... É... Transformers. Ó. Transformers. Aqui a gente tem um pouquinho do filme novo. Do último filme, né? Dos Vingadores. Endgame. Por exemplo, esse Homem-Aranha aqui. Ele tá custando... 500 na taxa. Pop. Pop na promoção. Quem quiser pegar pop aqui na Ucrânia. Só chegar que tá na promoção. Olha que legal esse do Bob Esponja. E olha que eu não sou fã de pop, hein? Mas esse tá bem legal. Aí a gente tem ali, ó. Nerf. Tá vendo? Nerf. A gente tem... A gente tem... Hasbro. Playdolls. A gente tem tudo isso. Aqui já é um pouquinho mais de criança. Criança. Algum slime. Slime também parece ser forte aqui. E aqui, ó. Que legal. A gente tem uma BMW. Com o urso gigante dentro da BMW. Vários ursos gigantes em BMW. Parece que quem compra BMWs aqui pras crianças tem que levar também o urso gigante. Né? E aí, ó. A gente tem aqui. Pessoal passando na rua. E aqui tem vídeo... É. Livros educativos pro seu filho. Ó. Vários livrinhos educativos pro seu filho. Ó esse aqui que legal, ó. Vamos ver aqui abrir. O touro que se chama, não sei. O bicho que se chama, não sei. Então é isso. Essa aqui é uma loja de brinquedos na Ucrânia. Essa loja de brinquedos, acho que não pegou o áudio. Essa é uma loja de brinquedos aqui na Ucrânia.